Música Se acomodar, é para o pequeno, pequeno parar, se sentar, ficar sossegadinho. Isso é te acomodar. Você não está vazando, não é esse pequeno, falando bem aqui. É, porque ele te acomoda. Ah, mas se a coisa fica feia, em vez da porrada, tem... Te dou-lhe um bogue, não é te dou, é te dou-lhe um bogue, ainda tem o do-lhe. Te dou-lhe um bogue, assim que é, quer dizer, dá uma porrada na pessoa, entendeu? De bogue, mas é uma expressão, vem muito do bogue, do americano, saca? Porque é muito americanizado. Ah, dá um disso americanizado, meu irmão. Ó, mas menino. Ei, ei, esse palavreado é diferente? E muita gente não assunta. Mas é só marocar o jeito do povo daqui falar, que Jacinto aprende. E esse jeito peculiar do maranhense falar, do ludovicense se expressar, é a marca do pessoal da peça Pão com Ovo, que, aliás, já arrancou muitos sorrisos de pessoas que se veem no palco. Morar aonde? O Atraque. Morar bem, né? Bem pertinho de Teresina. Ah, profissão? Eu sou índio de boi. Ah, minha irmã virou até profissão. Ah, tem uma identificação, né? A questão do pertencimento, o maranhense, quando ele se vê no palco, porque a gente traz essa linguagem da gente, do maranhense, do ludovicense. Cascaria, casqueiro. Você vê, se eu cheguei a muito padigé, porque ela é braba, ela briga comigo, eu, preta, para de tua cascaria, preta, para de tua cascaria. Cascaria é a pessoa que gosta de confusão, gosta de estar procurando conversa com os outros, é casqueiro, está procurando briga. São dezenas de palavras, muitas delas bastante curiosas, que formam o chamado dicionário maranguês, que diz muito sobre a nossa cultura e é conhecido de norte a sul do estado. Só que agora, essas expressões saem das ruas e chegam aqui, à universidade, num projeto que está desenvolvendo um atlas local. A professora Conceição Ramos, da UFIMA, é que está à frente da pesquisa e diz que em pouco tempo, nós vamos ter tudo catalogado para o Brasil e para o mundo conhecer o nosso maranhês de todo dia, agora, de forma mais organizada. Exatamente, para que elas possam entrar nesse atlas e que a gente possa dizer, olha, esse é o nosso patrimônio, isso faz parte do nosso patrimônio, eu gostei muito da ideia da herança, isso faz parte da nossa herança. Isso é nossa herança, isso é cultural e qual é o trabalho que nós temos mais ainda? Para além de coletar isso, ir lá e buscar essa herança, como é que essa palavra chega aqui? Quer dizer, por que nós usamos determinada palavra aqui no Maranhão e não usamos em outro lugar? Então, nossa busca é essa, para além de catalogar, recolher esses elementos, nós também vamos tentar explicar por que se fala dessa forma aqui. Não há como falar de herança cultural de São Luís sem antes dar uma passadinha aqui no mercado da Praia Grande. Nesse local, nós encontramos não apenas as expressões popularmente conhecidas na cidade, mas também nomes que ultrapassam gerações, como por exemplo, a bebida tiquira. Tem a rua da inveja, dos viados e outra até que não dá para falar na televisão. É tanta criatividade no passado que se mantém até hoje e chama a atenção de quem é de fora e orgulha quem mora aqui. Vocês acham importante, vocês que são novinhas, a gente continuar falando do nosso jeito? Eu acho, porque é uma cultura, para falar a verdade. E o jeito é só nosso? É só nosso, ninguém pode pagar. Pois é, na era das redes sociais, onde o mundo parece uma grande aldeia global, o jeito de falar de cada um tem que ser respeitado e preservado. É o que defende esta outra professora universitária que é pós-doutora no assunto. Não é porque é diferente que seria errado. Os brasileiros da diáspora, sentindo que estão perdendo contato com a língua, com a sua língua materna, eles estão se reunindo fora do Brasil, no mundo inteiro, para quê? Para resgatar a língua brasileira ou a sua língua de herança. É, se depender do elenco da peça Pão com Ovo, vai ficar difícil de esquecer as nossas origens. O trio já viajou até pelo exterior, levando o sotaque e as nossas expressões. Porque a gente acaba levando essa cultura, levando também a forma de falar, para todo o Brasil que, infelizmente, não conhece ainda o Maranhão. O Brasil também precisa conhecer o Maranhão. O Brasil também precisa conhecer a língua brasileira ou a sua língua brasileira ou a sua língua brasileira ou a sua língua brasileira.